O Rio de Janeiro agora tem um centro de inteligência da Polícia Federal com foco no combate à corrupção às facções criminosas. O Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública faz parte da Missão Redentor da Polícia Federal. Foi montado para investigar facções, milícias e grupos organizados envolvidos com o tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais. Primeiro, investigar facções criminosas e prender suas lideranças. O segundo ponto importantíssimo é a descapitalização. E o terceiro, também muito importante, que é a cooperação policial internacional. É aqui neste espaço que vai funcionar o Centro de Inteligência da Missão Redentor na Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A equipe deve contar com policiais de outros estados com experiência no combate ao crime organizado. Trazer policiais capacitados na área de inteligência de vários estados da federação, que tem uma expertise já comprovada no enfrentamento desse tipo de crime, e concentrá-los no estado do Rio de Janeiro para que a gente combata o foco do problema. Então, vamos lá.